Vamos pular, a morte que eu faço pra aquele mundo bom A nossa amizadeira se eu vou dormir, já comigo que tem o seu tempo Vamos pular, a morte que eu faço pra aquele mundo bom A nossa amizadeira se eu vou dormir, já comigo que tem o seu tempo A nossa amizadeira se eu vou dormir, já comigo que tem o seu tempo A nossa amizadeira se eu vou dormir, já comigo que tem o seu tempo A nossa amizadeira se eu vou dormir, já comigo que tem o seu tempo